Fala galera, que foi mesmo contigo falando nisso, dessa vez para o vídeo pra vocês, muito divertido, descalhores com tema, só que dessa vez eu estou aqui com o tema de Naruto, que é um tema muito legal que vocês, acho que vocês adoram, porque é um de vocês pediram no comentário e também já vão deixar o seu like aí, e também o comentário falando o tema que você quer, pode ser qualquer um tema, pode ser tema de herói, pode ser tema de anime, pode ser tema de tudo, todinho, todinho, então pessoal, vamos lá para a partida para ver se eu vou conseguir ganhar essas partidas, beleza? Vamos lá então, vamos! Voltamos aqui pessoal, olha só, vamos lá pegar nossos itens aqui para ver se a gente vai conseguir ganhar as partidas lindas e maravilhosas, né? Olha só, eu já estou gostando, pelo menos veio essa espada muito boa aqui até, e também veio esse capacete aqui, então seja, estou gostando dessa parada, e olha só, não veio diamante na nossa ilha, tudo bem? Porque caso você não saiba, neste mapa tem chance de vir o diamante aqui no meio, aqui ó, aqui no meio pode vir, ou também pode não vir, né? Isso daí foi o que aconteceu comigo agora mesmo, mas mesmo assim, vamos lá tentar ganhar a partida, porque não finalizou por aqui, né? Que eu posso pegar uma espada de Dilma agora, porque aqui tem madeira na ilha e temos diamante, geralmente é de 3 a 4 diamante que tem na ilha, eu acabei pegando sorte de vir com 3, né? Porque tem vez que eu vinha com 2, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, agora vamos lá para o meio, ah, pera, eu esqueci de um detalhe desse mapa, caso você não saiba, aqui na fornalha do mapa, Cuniculo tem uma poção de speed, não, uma poção de speed não necessariamente de speed, falei errado, mas sim uma poção aleatória que pode ser força, o mais forte é força, mas, Veja o que eu mais gosto é força, né? Não é questão que é o mais forte, só que pera aí, eu tenho que ficar bem ágil e usar minha poção aqui, porque ela vai me ajudar querendo ou não, né? Então vamos aqui pegar a nossa poção de força, não, de força não, speed, eu falo tanta força, tá ligado, que aí eu acabo me confundindo uma hora. Ah, beleza, nossa, tô começando a gostar, agora sim, agora sim, nossa, agora eu tô bem, pera aí, agora eu tô melhor ainda, pera aí, Vem cá, 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 ó, como, 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 do nito, ó, 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 como, do nito, Pera aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, matamos já, um já, um já foi pro Voidus, já foi pro Voidus, foi pro Voidus, já foi para o infinito e além, e agora vamos, pera aí, eu derrubei aqui o meu peitoralzinho, certo, agora eu preciso de mais, Nossa, e sim, não, eu já tinha isso aqui, pelo amor de Deus, pera aí, agora vamos tropar umas coisas aqui que eu não vou utilizá-lo, pera aí, o que que eu tropei? Eu tropei uma espada, de uma, cê é louco, eu vou usar isso aqui sim, pera aí, beleza, agora sim, tá, agora eu tenho que ficar olhando os outros baús, Pra gente ver se acha alguma coisa de super útil aqui, que por enquanto eu não tô achando nada, uma bota, pelo menos uma bota eu consegui achar, ou seja, eu já estou mais boladão que era pra mentar, certo, capacete, eu já tenho, preciso de peitoral, Só que eu vou ter que tentar achar em alguém que vai morrer pra mim agora, né, então, pra mim conseguir um peitoral novo, tá, eu vou usar uma espada aqui, e pegar aqui o knockback e sharpens, beleza, Tá bom, vamos dar pra cima agora, ah, aí galera, falando isso, né, caso você, deve ter se perguntado, nossa, mas porque, como você sabia, tá ligado, tava escrito o knockback ali, como você sabia que ia vir o knockback e sharpens, tá ligado, É porque geralmente quando vem, é, o knock, eita, nós tem um cara com espada de, com, a poção de força ali, que é muito forte, eita, mas não veio bom, o knockback, Não veio nada bom aqui, essas coisas, beleza, pelo menos eu posso tentar derrubar os caras, isso já é uma coisa boa, 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 já aconteceu com o outro, já morreu, meu filho, Quando você olha pra mim, já morreu, já, é isso que acontece quando olha pra mim, peraí, eu preciso achar alguma coisa de útil aqui, peraí, nada de útil, nada de útil, nada, 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 uma botinha de protection 2, pelo menos, botinha, é, calça de negócio, Tá, esse capacete tem o que? Ui, esse aqui é bom, esse aqui é bom, esse aqui é bom, eu preciso de uma calça, não, de uma, é, um peitoral, quer dizer, falei errado, ui, a beleza, consegui uma coisa muito boa aqui, que é, esta espada, que eu posso tentar encantar de novo a minha espada, Para ver se eu tenho sorte de conseguir outra coisa, né, tomara que venha o sharpens alguma coisa, ui, viu, 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 boa, viu, boa, nossa, tava na hora de vir boa, meu filho, tava na hora, que que é isso aqui, power 4, tá, sucesso, sucesso, tá bom, Ó, eficiência 4, tá tudo feito aqui, vamos ver se eu consigo algum protection, qual, protection 3 aqui, moleque, é isso aí, peraí, agora eu vou tentar encantar meu capacete, O P4, firmeza, firmeza, uma coisa que é importante, é a nossa botinha vir com alguma coisa ultra bom, xv, é, featuring 5, isso aqui é mesmo que eu vou usar, dane-se, p2, né, para que eu vou querer isso aqui, Sendo que eu posso pegar uma coisa melhor ainda, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ah, filha da mãe, eu esqueci de colocar meu peitoral, Se eu tivesse colocado o peitoral, sabe o que teria acontecido? Eu teria ganhado, mas infelizmente não foi dessa vez, né, mas firmeza, firmeza, Mas olha só, vamos tentar ir para outra partida aqui, deixa eu ver se eu encontro uma partida boladona aqui, já de começo, para a gente ir já, ah, uma partida boladona, Ah, não, não tá, não tá, não tá vindo uma partida boladona, mas beleza pessoal, olha só, espera um pouquinho, que a gente vai para outra partida, beleza? Então pessoal, olha só, voltei aqui na partida, estou aqui para tentar ganhar, mesmo com esses itens ruins que veio agora, não estou começando, eu nem estou gostando disso daqui, Beleza, ah, tá, não veio nada nesse mapa aqui, esse aqui estamos no mapa Pneikli, né, que é um mapa mais ou menos bom, eu não curto muito ele, mas ele até que ele é legalzinho, Tá, ah, eu estou aqui na MC Central, porque é o meu server favorito, na minha opinião, de Skywars, e eu gosto muito do sistema dele, e é muito bacana, E gente, olha só, uma coisa triste vai acontecer agora, eu vou começar a ter aula, né, eu não sei se eu já falei isso no vídeo, porque eu já tentei gravar esse vídeo aqui umas duas vezes, E sabe o que aconteceu, gente, sabe o que aconteceu? Eu acabei me enrolando, eu acabei bugando tudo a situação ali, então, estamos aqui para tentar na terceira tentativa, na verdade, terceira ou segunda, eu não lembro agora, Mas tudo bem, ah, só vamos tentar aqui matar este cara, e aí a gente vê se a gente ganha ou não, eu estou com medo de ele tirar uma flecha na minha cara, Hum, cara, você tirou uma flecha de mim, né, você tirou uma flecha de mim, rapaz, então, né, então, né, então, né, agora você não vai, você não vai nem receber flecha, Porque você está no void, você não vai nem receber mais flechas, nem vai para o meio também, oi, aquele cara quer ir para o meio, rapaz, tá noz, Eu vou tentar encratar minha espada aqui agora, e tentar matar o cara, filha da mãe, filha, ai, filha da mãe, eu não consegui, eu não consegui, Olha só, gente, é, sei lá, muitos de vocês devem se perguntar que eu corto para caramba para ganhar partidas assim, mas não é assim, tá, gente, Eu jogo seguido assim, e se eu ganhar, ganhei, se não ganhou, não ganhou, né, fazer o que, não é sempre que eu ganho as partidas, Então, bem, é, vocês viram que eu sou mais ou menos, né, eu não sou aquelas coisas lindas de falar, caramba, o Nitor é muito bom no Skywars, Eu não sou aquelas coisas lindas também, mas tudo bem, né, vamos aqui tentar fazer esse parkour aqui, né, que geralmente é uma coisa que eu não faço em vídeo, né, Mas eu tento fazer o parkour, tá, beleza, e geralmente eu consigo, que nem agora, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu conseguiria fazer o parkour inteiro, certeza, tá, Ah, tá bom, beleza, eu errei aqui, beleza, eu errei de desespero mesmo, mas tudo bem, olha, tem o Fox aqui, gente, olha, olha, será que aquele Fox vai matar eu? Hum, eu não sei, nossa, é, é, ah, veio meio ruim, né, gente, veio meio ruim, né, né, não foi muito bom não, Então, olha isso aqui, veio mais ou menos só a botinha e o peitoral que veio bom até, mas vamos aqui tentar consertar isso aqui com uma espada de Dilma, né, Que a espada de Dilma conserta até a vida e a morte de todos os seres humanos, tá, então a gente já vai deixando já, é, o seu, o seu tema aí no comentário Pra mim tentar fazer e ver se eu consegui fazer ou não, então, bem, deixa eu só pegar aqui meus itens aqui, e aí eu vejo o que eu faço, Pera um segundo, a Pera um segundo, e, 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 eu esqueci de pegar, eu fiz burrice, eu fiz burrice, mas tudo bem, Pera um segundo, é, vamos aqui fazer os trecos aqui, E aí eu vejo, tá, tá meio bugado o servidor, mas tudo bem, é, o servidor central parece que tá, sei lá, mais bugado, não sei porque que tá acontecendo com ele, E aí, pessoal, eu vi um cara voando aqui, mas tudo bem, ué, aquele cara matou um guinho, e aí senhor, como você está? E eu acho que eu vou pro meio, é, aqui é o meio, é o meio, né, o problema é se eu errar agora, tá, tá aqui, Enderpirula, cheguei aqui no meio, beleza, O cara não foi burro, o cara foi burro no caso, né, e tacou Enderpill sem ver o negócio ali, por isso que ele se ferrou muito, tá, eu vou tentar pegar aqui minhas coisas aqui, Já fica boladão aqui, fica boladão, e aí que nóis, eu vim bom, vim bom, vim bom, certo, agora eu vou aqui pra cima aqui tentar ver se eu acho mais indens bolados, Ou mais maçã dourada, maçã dourada nunca é demais, galera, nunca é demais, você aprenda isso, isso daí é uma coisa que você pode levar pra vida, né, maçã dourada nunca é demais, Ai meu Deus do céu, calma aí, já peguei tudo de bom aqui nesse lugar aqui, é pesar que eu não quero deixar esses nem pras pessoas, mas tudo bem, né, Ah, tá bom, beleza, eu vou tentar matar esse cara aqui, tentar não, eu vou matar esse cara aqui, matei o cara, beleza, já vou pro void já, né senhor, pro void? Eu tenho maneira de falar void, mas não é void, né, eu só matei o cara, e agora eu tenho que tentar encontrar se tem uma mesa de cantamento no mapa aqui, Que mapa é esse aqui? Ah, o Wave, né, nossa, tinha até esquecido de falar pra vocês que mapa que a gente tá, e no caso é o Wave, né, Que eu nunca, eu joguei uma vez ou outra nele, eu não sei, porque eu não lembro de ter jogado nele muito, então, deixa eu tentar pegar algumas coisas boas aqui, E eu ver, ah, tem umas fornalhas aqui, será que tem algum item por aqui nessas fornalhas? Eu nunca me pensei, eu nunca pensei nisso na verdade, né, E vamos ver se a gente consegue ganhar, porque é a nossa chance de ganhar grande até, né, porque, ó isso, os caras tão muito ruim Tá, o outro cara já foi, e agora precisa ser mais caras pra gente tentar matar, hum, e gente, falando nisso, é, se vocês acham que a MC Central, sei lá, tá meio ruim, os mapas e tal, Eu peço que você fala no comentário aí, é, se você quer que eu jogue no Hypixel, né, eu tô pensando em jogar no Hypixel, ou em algum servidor, Então fala aí no comentário se você quer que eu jogue no Hypixel ou não, então, vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida, né, já vai deixando comentário, lembra? Lembra de deixar também o tema, não vai esquecer de deixar o tema, hein, então é dois comentários, deixe, deixa um falando o seu tema, e o outro falando se você quer que eu jogue no outro servidor ou não, beleza? E, bem, vamos tentar ganhar agora, só que tá difícil ganhar, por quê? Porque eu não tô achando pessoas aqui, será que tem alguém, tem alguém no meio aqui? Você tá zoando com a minha cara? Você tá zoando com a minha cara? Você tá zoando? Cadê, cadê a porta pra entrar aqui? Eu não tô achando, é impressão, eu tenho alguém aqui, ah, filha da mãe, filha da mãe, velho, o cara entrou aqui, eu nem vi ele, velho, eu nem vi ele, eu nem vi ele, eu nem vi ele, Eu vou ver no Void, eu vou ver no Void esse cara, beleza, eu vou comer uma maçãzinha aqui e ver se tem mais um negro aqui, tá, não tem mais ninguém não aqui, Epa, ele sumia ou não tinha esse buraco aqui? Ah, eu vou subir aqui pra ver o que que tem aqui, rapaz, Ai, meu Deus do céu, de onde? Calma, ai, meu Deus, quem tava aqui? Tem alguém aqui, certeza? Ué, ué, ai, meu Deus do céu, quem que tava ali em cima? Sei lá, velho, sei lá, os caras são todos doidos, não é possível, peraí, eu vou tacar fogo nessa casa aqui, tchau, casa, eu vou meter o pé nessa casa aqui e tentar encontrar o último, os p... não, falta duas pessoas ainda, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! Ah, eu vou tentar atacar, peraí, atacar o... eu sou burro, peraí aqui, certo, então eu vou lá matar o cara, e aí, mano, e aí, mano, e aí, mano, beleza, você está bem, cara, você está bem, meu amigo? Você está bem, amigo, você está bem, amigo, você está bem, você está bem, você está bem, amigo, você está bem, amigo, você está bem, amigo? Você está bem, amigo? Ah, eu achei que eu tava no Void, meu Deus do céu, matamos o cara, nossa, eu jurava que eu tava... ai, eu... faltava calça, eu, eu me errei, tá, calma aí, tinha uma calça no meio, não tinha? É, tinha, eu acho. Nossa, eu jurava que eu tava, tipo, na ponta da ilha, tá ligado? Fiquei até assustado, falei, não é possível, eu vou morrer, meu Deus do céu! Certo, vamos tentar encontrar o último. Ué, ele está aqui em cima? Por que está falando que ele está... tem um cara aqui? Que estranho. Será que ele está por aqui? Ué? Ele está dizendo que está ali em cima. Fazer assim, então, fazer assim, então, vamos ver se o cara sobrevive... Ah, TNT, TNT, amiga, TNT, amiga! Vai, filhão! Cadê o cara? Era pra ele ter aparecido. Cadê o cara? Tem uma pessoa aqui, e onde que ela está? Tá falando que ela está... Ué? Significa que ela está aqui embaixo, então. Certeza, eu sabia que ela estava aqui embaixo. Sabia, 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 meu filho. Sabia, sabia que sabia, 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 sabia! Beleza, cadê o cara? Tá. Ou o cara está aqui em cima, ou ele está aqui embaixo. Então, tá... E eu acho que está aqui embaixo, sabe? Por que... Não só pode ser, não tem, sei lá, muita alternativa de onde ficar. Já que está falando que ele está por aqui, lol. Rindo muito, ele está de... lol significa rindo muito, tá? Só que caso você não saiba. Tá. Então, significa que ele está em algum lugar por aqui. Onde que ele está? Será que ele está... Muito confuso, esse look. O que está acontecendo, gente? Eu estou meio doido. Espera aí. Será que ele está aqui em cima? Ah, eu vou tacar fogo nessa árvore, para ter certeza. Só para ter certeza nessa merda aqui. Eu vou tacar fogo aqui, já que ele está dando risada aí, seu louco. Dando risada. Espera um segundo. Onde que esse cara está? Ele está por aqui, tá? Ai, filha da mãe, filha da mãe. Filha da mãe, filha da mãe, pera aí. Vem cá, moleque. Vem cá, moleque. Vem cá. Matamos. Já ganhamos já as partidas. Pelo menos a última partida nós ganhamos, pessoal. Então, pessoal. Olha só. Caso você tenha gostado desse vídeo, eu peço que você dê seu tiro like, gente. Foi muito bom essa última partida. Foi muito legal e divertida. Porque o cara se escondeu ali. Eu fui lá e me peguei ele. Foi tipo esconde-esconde. Mas tudo bem, pessoal. Olha só. Caso você tenha gostado desse vídeo, dê seu tiro like. Compartilha para seus amigos. Um grande abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.